Glória do Natal, Irmão X, Senhor, Rei Divino projetado às sombras da manjedoura, diante do teu berço de palha, recordo-me de todos os conquistadores que te antecederam na terra. Em rápida digressão, vejo Cezostris, em seu carro triunfal, pisando escravos e vencidos em nome do Egito sábio, e Cambizes, Rei dos Persas, ocupando o Vale do Nilo, antes poderoso e dominador. Reparo as lutas sanguinolentas dos assírios, disputando a hegemonia do seu império dividido e infeliz. Nabô Polassar e Nabucodonosor reaparecem à minha frente, arrasando Mínive e atacando Jerusalém, cercados de súditos a se banquetearem sobre presas misérrimas, para desaparecerem depois num sudário de cinza. Não observo, contudo, apenas o gentil, na pilhagem e na discórdia, expandindo a própria ambição. O povo é escolhido. Apesar dos desígnios celestes que lhe fulguram na lei, entrega-se de quando em quando à sementeira de miséria e ruim. Revoluções e conflitos ceifam as doze tribos. E orgulho desvairado, compelem irmãos ao extermínio de irmãos. Revejo os medas, açoitados pelos cimerianos e citas. Dar e surge ao meu olhar assombrado, envolvido nos esplendores de Persépolis, para mergulhar-se em seguida nos labirintos do túmulo. Esparta e Atenas, entre códigos e espadas, se estraçalham mutuamente no impulso de predomínio. Numerosos tiranos, dentro de seus muros, manobram o centro da governança, fomentando a humilhação e o luto. Alexandre, à maneira de privilegiado, passa esmagando cidades e multidões, deixando um cortejo de lágrimas, através da fanfarra guerreira, que lhe abre caminho à morte em plena mocidade. E os romanos, senhor? Desde as alucinações dos descendentes de Príamo, ao último dos imperadores, deposto por Odoacro, jamais esconderam a vocação do poder, arrojando povos livres ao despenhadeiro da destruição. Todos os conquistadores vieram e dominaram, surgindo na condição de pirilampos barulhentos, confundidos à pressa, num turbilhão de desencanto e poeira. Mas tu, soberano senhor, te contentaste com o berço da estrebaria. Ministros e sábios não te contemplaram na hora primeira, mas humildes pastores ajoelharam sorridentes diante de ti, buscando a luz de teus olhos angelicais. Hinos de guerra não se fizeram ouvir a tua chegada libertadora. Todavia, em sinal de reconhecimento, cânticos abençoados de louvor subiram ao céu, dos corações singelos que te exaltavam a estrela gloriosa, a resplandecer nos constelados caminhos. Os outros, senhor, conquistaram a custa de punhal e veneno, perseguição e força, usando exércitos e prisões, assassino e tortura, traição e vingança, aviltamento e escravidão, títulos fantasiosos e arcas de ouro. Tu, entretanto, perdoando e amando, levantando e curando, modificaste a obra de todos os déspotas e legisladores que procediam do Egito e da Síria, da Judéia e da Fenícia, da Grécia e de Roma, renovando o mundo inteiro. Não mobilizaste soldados, mas ensinaste a um punhado de homens valorosos a luminosa ciência do sacrifício e do amor. Não argumentaste com os reis e com os filósofos. No entanto, conversaste fraternalmente com algumas crianças e mulheres humildes, semeando a compreensão superior da vida no coração popular. E, por fim, mestre, longe de escolheres um trono de púrpura, a fim de administrares o reino divino, de que te fizeste embaixador e ordenador, preferiste o sólho da cruz, de cujos braços duros e tristes ainda nos endereçam com o passivo olhar, convidando-nos à caridade e à harmonia, ao entendimento e ao perdão. Conquistador das almas e governador do mundo, agora que os teus tutelados afiam as armas para novos duelos sangrentos, neste século de esplendores e trevas, de renovação e morticínio, de esperanças e desilusões, ajuda-nos a dobrar a serviço orgulhosa diante do teu berço de palha singela. Mestre da verdade e do bem, da humildade e do amor, permite que o astro sublime de teu Natal brilhe ainda na noite de nossas almas e estende-nos caridosas mãos para que nos livremos de velhas feridas, marchando ao teu encontro na verdadeira senda da redenção. Mestre da graça! Legenda Adriana Zanotto